Porque eu nunca precisei me defender na minha vida. Quem acompanha o Instagram sabe. Que eu nunca bati de frente. Então era assim, eu sempre saía, ia chorar, tudo. Eu sempre fui assim. Então, pra mim era muito novo eu ter que enfrentar tudo isso. No entanto que quando a minha mãe soube que a Deolane ia, ela falou, pelo menos a Deolane vai fazer alguma coisa pra proteger essa menina. Porque não sei como que vai ser pra pétala lidar. Aí falei isso, beleza. Aí começou. Amiga, no segundo dia já, que a gente fez prova de lampião, prova de fazendeiro, eu olhei assim, eu falei, que viagem é essa? Aquilo ali, gente, é tudo falso. As brigas são falsas, os sentimentos são falsos. Tá todo mundo atuando. E aí eu ficava assim, ó. Aí eu falei, vou também, amor. Era tipo umas brigas tão sem lógicas, que eu falava, isso aqui não é real. Isso aqui é uma pessoa fazendo como se fosse uma cena de novela, como se fosse um quadro. Você tava lá de boa, em casa. Aí de repente você ia pra uma atividade. De repente a gente conversava, tá todo mundo querendo se posicionar. E a produção, eles te induzem muito a se posicionar. Todo momento, em toda atividade, quando eles mandam um recado na televisão, é sempre se posicionem, se posicionem. Então tem uma pressão muito grande em cima de você se posicionar. Quando você sai do hotel, eles te colocam uma venda, te colocam uma venda, um negocinho pra tampar o ouvido, né, pra você não ouvir, pra você entrar no carro. E aí no elevador do hotel eles me falaram, seja protagonista, se posicione, não se esconda. E aí eu já tava com uma pressão muito grande de tipo assim, o povo falando que eu vou ser planta. Até porque quando vazou a lista, aí vazou o pétala. Ah não, ai que saco, vai ser planta. Fazenda não é isso, fazenda não é igual Big Brother. Essa aí combina com Big Brother. Ah, vai ser planta, vai ser planta. Então ela já foi tipo assim, caralho, eu não... Eita palavrão. Pode falar. Eu não posso ser planta, eu não posso ser planta, eu não quero ser planta. Ela já foi assim, eu não vou ser planta, eu não vou ser planta. E tipo assim, toda hora sai o áudio, eles te barram muito lá. Então é... Eu lembrei porque você falou do palavrão, mas tudo era tipo... Atenção, é proibido falar sobre produção. Então tudo que eu não concordava, eu falava. Na hora vinha. Atenção, pétala, você está infringindo uma regra. Pro áudio, pra todo mundo ouvir. Então eles sempre vão te podando, te podando, te podando. É, tipo atenção, é proibido cuchichar. Tinha muito isso, né? Não, e então, querendo ou não, quando você entra, aquilo vai... Fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho ali, fala um pouquinho. Você vai criando uma outra... Uma armadura mesmo. Demais. Entendi. Tipo assim, hoje aqui fora, eu olhando quem eu fui lá dentro, eu acho que faltou muita personalidade. Pra eu bater no peito e falar, não vou seguir a linha porque tá todo mundo indo, sabe? Não vou ser essa pessoa que as pessoas querem ali dentro que eu seja. É, no primeiro dia... Tá, mas aí tem o fato de que você foi na produção, pedi pra desistir, né? Aí, beleza. Por isso que você... Aí, beleza. Aí eu, tipo assim, ó, eu comecei a ficar muito, 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 muito mal lá dentro. Muito mal. Falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu conversava muito com a Bia na baia. E eu, mais tempo assim, eu tinha muita insegurança, porque eu sabia por que tá no contrato. A partir do momento que o peão bate o sino, ele está imediatamente fora do programa. Então, eu precisava ter muita certeza daquilo. Então, demorou três, quatro semanas pra eu bater o sino, que eu queria ter certeza. Mas nessa quarta semana eu já tava acabada. Já não tinha mais, tipo, pétala. De verdade, porque, gente, é tão pesada, é tanta briga, é tanta atuação. Você olha pro lado, tá todo mundo atuando, tá todo mundo fazendo um quadro. Mas por que você acha isso? Por que você não acha que, sei lá, que as pessoas estão realmente com todas as emoções da flor da pele, que é porque tá lá e só tem aquilo pra fazer, então vou brigar mesmo? Tem muita pressão do confinamento. É muito pesado lá dentro. Então, todo mundo fica com as emoções da flor da pele. Mas você vê na briga, eu não vi a verdade nas brigas, sabe? Tipo assim, quem briga por causa de uma lata de leite condensado, gente? Por mais que você fique sem ali o doce, sem o que você... É mentira. Então, você via que era um VT, que era... É que você não acha que vai somando, por exemplo, assim, tem pessoas que você já não bate o santo, né? Aí você vai ali, enfim... É, não, mas porque, gente, tem isso, né? Às vezes você vê a pessoa, você encontra... Realmente, tem várias pessoas que eu sei que não bate porque eu não tenho paciência. Fica, sei lá... É, não bate, só que tudo bem. É aquela coisa, vai cada um pra sua casa, se encontra num evento, fica cada um não Canto, acabou. Agora lá que você tem que ficar vendo, às vezes vai acumulando, acumulando, acumulando. Exatamente. Aí quando transborda, é por uma coisa de leite condensado, mas... Tá, mas lá não deu nem tempo de transbordar. O copo tava com uma gota já... Foi, foi tipo assim, no terceiro dia. No terceiro dia já tava... O que eu acho, a minha opinião, vendo de fora... Eu não acompanhei, vocês viram, eu acompanhei mais pelo... Instagram. Eu consegui acompanhar pelo Instagram, porque passa muito tarde. É. E a gente tá aqui à noite. É 11 horas da noite. E o que eu acho é que, assim, as edições anteriores, quem se destacou foi as pessoas que brigaram. Exatamente. Foi o Rico, foi o Jojo. É, então eu acho que talvez já tenham entrado com aquilo, tipo, pô, eu preciso seguir essa linha, tá dando certo, vamos mexer nesse jogo, então, vou seguir isso. Eu vendo de fora que não acompanhei 100%, né, não posso nem dar muita opinião, mas eu acho que foi isso. Parece que as pessoas entraram, tipo, eu vou brigar, porque eu sei que eu vou... Isso, exatamente. Então, eu vi, assim, muito claro que não era real. E aí, por isso que eu falei, que faltou personalidade pra eu falar, eu vou ser quem eu sou, e daí está todo mundo brigando, não vou brigar. E eu comecei a discutir, já pela pressão de tudo que estava ali dentro, pela pressão da produção, e por sentir essa novela, era como se fosse um quadro. Aí, na quarta semana, eu já não aguentei. Eu já tava, tipo, assim, surtada. Aí, eu fui me despedir de todo mundo, sem ninguém ver, das pessoas que eu gostava, né. Falei pra minha amiga, eu te amo muito, tal, eu te pedi, assim, mais ou menos, e fui no closet, aí bati o sino. Aí, porque eu falei, é porque eles falaram... Ah, um dia antes, eu fui no sino lá da Baia, e falei assim, eu queria saber em quanto tempo vocês me tiram daqui, quando eu bato o sino. Porque eu queria sair imediatamente. Aí, eles não me responderam. Eu fiquei esperando, 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 esperando. Aí, eu fui ler no manual que estava escrito, você sai imediatamente, só espera um pouquinho pelo tempo da produção, organizar o seu transporte. Onde tem esse manual? Sei lá. Tem. É um manual gigante, né? Tem. Tem o manual que fica lá em cima da mesa. Que aí, tipo, assim, é... Fica lá dentro, né? Fica, porque, tipo, assim, é... Ah, se o laguinho dos patos vazarem, dá punição. Pra você saber, porque lá tem muito animal, tem muita coisa, então, você tem que ficar sabendo o que vai dar punição ou não. Aí, fica lá o manual em cima da mesa, todo mundo lê a hora que quer. É, punição, o que que leva à expulsão, como que você faz pra desistir. Então, tem tudo isso. Aí, eu li isso e falei, ah, beleza. Aí, no outro dia, eu não aguentei. Era uma quinta-feira, foi um dia de eliminação. Cheguei lá e lá fala assim, ó, você precisa dizer claramente que está desistindo da fazenda. Aí, eu bati o sininho, falei... Bati o sininho, apertei o botão lá no closet e falei, eu estou desistindo da fazenda, não aguento mais, quero ir embora, quero ficar com meus filhos. Aí, nisso, eu já tive uma crise de choro. Aí, beleza. Aí, eles abriram a porta do closet e eu fui pra minha cama. Fui pra minha cama, comecei a dar uma organizada nas minhas coisas, continuei olhando a foto dos meus filhos, chorando, chorando assim. E você não falou pra ninguém lá dentro que você tinha batido o sininho? Pra ninguém. Pra apertar o botão? Não, pra ninguém. Aí, até que falou, pétala, dirige-se imediatamente ao closet. Aí, você vai no closet, coloca uma venda, eles te levam pro fundo assim e você entra numa salinha. Quando eu entrei nessa salinha, tava a televisãozinha da psicóloga. Ah, não é nenhum contato físico? Não. Então, é tudo na TV? É virtual, né? Ia ter o contato físico, mas aí eu falei, eu vou explicar pra vocês. Aí, a psicóloga começou a conversar comigo, por que você quer desistir, não sei o quê? Porque, eu falei, eu não aguento mais, isso aqui tá me dando muito gatilho, tem coisa aqui que eu tô vendo que eu vivi em uma determinada situação da minha vida que tá me fazendo mal. Eu tava com uma compulsão alimentar gigante, muito deprimida, muito deprimida mesmo, assim, não, horrível. E eu comecei a falar com a psicóloga e ela falou, é, porque você sabe que isso não tem nada a ver com a gente, né? De você tá deprimida e tal. Aí eu, isso porque ela tava me convencendo a ficar. Ela foi e falou isso, aí eu peguei e falei, não, por isso mesmo que eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Eu falava pra ela todo momento que eu queria sair. E ela falava, 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 falava. Aí, ela... Como que foi esse dia? Ah, aí beleza. Aí eu comecei a chorar muito, comecei a ter crise de choro. Lá com ela, falando com ela? Aí eu peguei, ela falou, vou te dar um tempinho pra você ficar sozinha. Aí beleza, aí entrou uma ninja assim na sala pra ficar comigo, eu deitei no chão e comecei a ter uma crise. Sabe o que eu falei? Assim, desesperada, desesperada. Mas aí, o que você pensava nesse momento? Você tava arrependida de ter entrado? Arrependeu. E é arrependida de não ter saído antes. Isso já na quarta semana. Entendi. Mas tipo assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca tinha visto briga. No entanto que tinha momentos que eu via briga, eu ficava assim. Eu nunca vi briga na minha casa, sempre foi um lugar muito tranquilo. Então, eu nunca saí da minha casa, sempre me senti muito segura. Mas deve ser desesperador você querer sair de um lugar e você não conseguir. Não, e você não conseguir, tipo, imediatamente. Você tem que esperar alguém te chamar pra você conversar pra desse... Tipo assim, meu Deus. Tá, e aí o que que fez você mudar de ideia? Aí, beleza. Ela, ó, vou te dar o seu momento. Aí eu fui e comecei a... Gente, nesse tempo que você tá sumida da casa, ninguém fala nada? Não. Não, porque aparece lá assim, ó, você vai ter um atendimento médico. Avise uma pessoa que é no ouvido que você vai ter um atendimento médico. Eu fui lá e falei, vou atendimento médico rapidão. Aí, e volta. Então, se alguém der falta, não, ela tá no atendimento. Entendi. Aí, beleza. Tá, eu fui. Aí, tive essa crise de ouro, tinha uma ninja comigo. Ela foi e deitou no chão junto comigo. E aí, no radinho, falou, não, não toca nela e não conversa com ela. Ela só podia ficar lá comigo. E foi muito acolhedora, assim. Eu acho que foi um dos melhores momentos pra mim. Eu saber que tinha alguém ali que, sei lá, se preocupava, sabe? Mesmo não podendo, ela deitou no chão. E só deitou do meu lado. E ficou. Será que era psicóloga? Não. Não. Não, a psicóloga tava no FaceTime. Ela era da produção mesmo. Aí, beleza. Aí, ela falou, olha, vai dormir, amanhã a gente conversa. Tenta ficar, vê se você vai melhorar, não sei o que. Eu falei, tá bom. E aí, eu queria falar com a minha psicóloga. Não deixaram. Aí, ela falou assim, ó. Eu falei assim, ó, tô com muita saudade dos meus filhos. Aí, a psicóloga falou assim pra mim. Sua família tá te assistindo. Eles tão muito bem. Seus filhos estão bem. Na, na, na. Começou a falar isso pra mim. Aí, te dá um aconchego. Te dá uma segurança. Só que nisso, a minha família estava desesperada. Minha família tava desesperada. Querendo de tudo que eu saísse de lá. Porque eles estavam vendo tudo que eu tava passando. Tudo que tava acontecendo. A minha mãe chegou e falou, filha, eu não te reconheci. A minha mãe falou pra mim. Tanto que é pesado você ouvir isso. É porque, gente, a pétala é muito, muito quietinha. Muito planta mesmo. A gente não estava esperando que ela ia chegar lá e explodir. Tipo, ai, foda-se, palavra, é o quê? A pétala não é assim. Eu já sou assim. Eu sou assim mesmo e caguei. Mas a pétala, nossa. Só chorava. Quando eu brigava com ela, a pétala chorava. Tipo, a gente brigando, ela começava a chorar. A minha primeira briga, na verdade, foi assim. Foi bem no dia que a Bia chegou. Então, foi no quarto, quinto dia. Eu tava entrando no quarto pra pegar uma roupa pra ela. E uma participante falou, tava falando de mim. Eu falei, você tá falando de mim? Aí, isso já me deu um frio na barriga. Uma diarreia, assim. Só de perguntar pra ela se ela tava falando de mim. Falei, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Porque você fala, meu Deus, eu tô tirando satisfação. É, isso. E se ela respondeu, o que eu faço agora? Aí, ela respondeu. Aí, ela falou assim, tô. Tô falando que você é a mais sonsa daqui. Aí, eu. Não. Saí, fui pro banheiro. Olha ela, não. Tipo, olha que brigueta. Saí, fui pro banheiro chorar. É porque no banheiro não tem câmera. Banheiro é o único lugar. Chorar demais que no banheiro. Aí, chorei no banheiro. Aí, atenção, dirigem-se ao campo de provas que vocês vão fazer uma atividade. Aí, eu lá, colho todo borrado. Eu, saí e tal. Aí, deu ela na porta do banheiro. Ela, eu não acredito que você tá chorando. Você não chora, você vai me desestabilizar. Você não pode, tipo assim, ela preocupada comigo. Aí, eu falei, não, não, beleza. Aí, foi nesse dia que eu falei, peraí, eu não vou chorar, não. Porque aí, eu percebi que a menina também tava fazendo um teatro, que era tudo essa... Eu não sei dizer se é um VT, mas parece que é um quadro. É isso que eu sei dizer, assim. É esse o meu sentimento. Mas por que ela te chamou de sonsa? Até hoje, eu ficava... Gente, por quê? Por quê? Porque eu perguntava no Twitter. Gente, mas por que ela chamava ela de sonsa? O que a Perla fez? Nada. Nada? Pra ela, nada. Não tinha feito nada. Na verdade, tava no quinto dia. Não tinha acontecido nada. Porque eu ficava no Twitter. Gente, mas o que a Perla fez? O que a Perla fez de sonsice? Mas vocês acham que eles fazem isso meio que pra dividir em grupos? Tipo, pra meio que já selecionar, assim? Não, porque é um jogo individual, né? Foi essa vez que aconteceu da gente meio que se dividir em dois grupos mesmo. Teve o grupo A e o grupo B. Mas, tipo, outras fazendas nunca teve isso, assim, de grupo. Foi a invenção de um participante. Aí... Aí vocês foram fazer a prova, você tava toda borrada. Aí a gente foi fazer a prova. Eu fui conseguir tirar ela da prova. Depois uma outra participante me tirou e colocou ela. E depois uma... Ela foi tirada e me colocaram. Nessa dinâmica eu percebi isso. Esse sentimento de que isso aqui não é real. Aqui ninguém é... Ninguém é uma pessoa real ali dentro. Ninguém é uma pessoa real. Não... Obrigado.